Olá, meu nome é Leandra, sou gerente de exportação da Multimóveis. Nós estamos aqui participando pela primeira vez da e-salone. É muito bom e nos enaltece muito estar aqui, podendo trazer um produto que foi desenvolvido, pensado nesse evento para ser lançado no e-salone, a principal feira moveleira mundial. E, para nós, essa experiência foi muito enriquecedora, porque nós tivemos apoio todo o tempo, tanto o pessoal do Brazilian Furniture, que nos acompanhou, assim como o Dmitry também, que nos deu apoio durante todo o tempo, desenvolveu o produto e construiu com a gente toda essa participação. Então, a Multimóveis, com isso, ganhou muito conhecimento e até começou a pensar diferente, referente a trazer novos designers, a realmente fazer essas experiências em outras feiras também. Nós temos que agradecer muito todo o apoio recebido através do Design Mais Indústria, Apex, o Brazilian Furniture, a Bimóvel, que realmente nos proporcionou essa experiência, que para Multimóveis é simplesmente muito importante e nos trouxe a outro patamar.